O tomate está mais caro nos mercados de Aracaju. De acordo com os comerciantes, a chuva que afetou a produção do alimento na Bahia foi o principal fator. Até a semana passada, o quilo do tomate estava custando um ou dois reais. Esta semana, o consumidor está comprando por quatro ou até cinco reais. O serviço de reparo e recuperação na cabeceira da ponte sobre o rio Sergipe, no município de Riachuelo, deve ser concluído na sexta-feira. Após a chuva, na semana passada, a cabeceira da ponte ficou danificada. De acordo com o DER, os trabalhos não comprometeram o tráfego de veículos no local. A Justiça Eleitoral está convocando os eleitores com nomes iniciados com as letras F, G, H e J, K das sessões 473 e 474 do Colégio Master, a comparecer ao cartório da segunda zona eleitoral. O chamado faz parte da segunda etapa de atualização de cadastro para redistribuir os eleitores em novas sessões no mesmo local de votação. Os eleitores que devem comparecer ao cartório têm até o dia 31 deste mês. A Universidade Federal de Sergipe suspendeu a partir de hoje o fornecimento de almoço e jantar no Resum, do campus de São Cristóvão. O motivo é a manutenção emergencial das câmaras frigoríficas que apresentaram pane no sistema. De acordo com a UFS, as providências estão sendo tomadas para a breve reabertura do restaurante universitário. O índice da inflação da construção em janeiro ficou em 0,26% segundo a Fundação Getúlio Vargas. O percentual é superior ao apurado em dezembro, que foi de 0,14%. Em 12 meses, o indicador acumulou 3,99%. O item que teve maior alta do preço foi o material para a instalação elétrica. Já o índice do custo da mão de obra foi 0,09% e a mão de obra especializada foi de 0,23%.